Um movimento popular de apoio à paradisação dos caminhoneiros foi realizado em Parauapebas. Por volta das 18 horas, populares, empresários e membros de sindicatos se reuniram na Rua 10, bairro Cidade Nova. No local, muitos manifestantes se vestiram com camisas do Brasil, balançaram bandeiras e entoaram gritos de ordem para demonstrar sua insatisfação com as medidas do governo federal. Um dos organizadores do evento, Elvis Silva, explica que o movimento é uma ação popular, sem fins partidários. Com o único objetivo de mostrar a indignação da população. O principal objetivo é sensibilizar os moradores de Parauapebas que eles não podem ficar calados. Eles têm que vir às ruas, eles têm que se manifestar quando surge alguma coisa de errado lá no governo federal. E esse é o intuito. Os caminhoneiros iniciaram e nós estamos dando os prosseguimentos, seguindo junto com os caminhoneiros. Membros do sindicato do Ciproduz em Parauapebas também estiveram presentes na manifestação. O diretor do sindicato afirma que a classe fez presente para cobrar, junto com a população, uma redução da carga tributária em cima dos combustíveis. Somos uma entidade de classe que estamos sentindo na pele essa grande carga de impostos, essa corrupção que está no Brasil. Não poderíamos ficar omitidos. Aí a diretoria do sindicato, com o João Barreto, nosso presidente, resolvemos tomar frente e vir para as ruas. Porque estamos indignados com esse governo corrupto, que está todo dia arrumando um imposto novo para nós. Para animar a população presente e chamar mais pessoas para o ato, uma apresentação de acrobacias com motos foi realizada. Foi um show de artistas consagrados da região, para dar mais volume ao manifesto. Este manifestante conta que saiu de casa com um único objetivo, mostrar sua indignação e exercer sua cidadania para cobrar melhorias do governo. Nós queremos que essa gasolina baixe. É um absurdo. A população não suporta mais tanto imposto. E agora, nós queremos que o governo tome uma posição, que ele baixe a gasolina. Que não só a gasolina, como todos os impostos, que hoje o Brasil pagava a maior carga tributária do mundo.